e aí pessoal beleza mais um vídeo é que eu gravei fazendo aqui a caminhada na cidade de rockville no estado de maryland estados unidos então estou saindo aqui né da do bairro residencial onde reside a minha família eu estou indo em direção a o mercado chamado sei foi porque lá nascei foi eles tinham uma farmácia farmácia essa que faz também o teste de convite 19 é aquele teste que segue e era um dos requisitos pra você poder viajar então tive que fazer a droga do 2 mpcr de 19 para poder embarcar né então é um vídeo assim passado que eu gravei lá no em novembro de 2021 né então aqui vocês podem ver assim o bairro residencial né acho que eu gravei com detalhes mas onde tem as casas tem um vídeo que eu gravei acho que há uns dois dois três anos atrás então qualquer coisa vocês digitem ou pense faça uma pesquisa colocando o óbvio então tem outro vídeo que fala sobre a cidade né então a na verdade e na verdade assim mesmo meus familiares meus familiares eles estavam aqui ocupados aí como é que eu vi né que tipo o mercado assim também não ficava tão longe aqui é o parque que eu falei um dos meus parques eu acabei fazendo assim decidindo ir a pé eu vi que não era assim tão longe dava pra fazer uma caminhada em torno de uns 30 40 minutos então falava bom vamos que vamos né então eu tô indo assim então ainda estou aqui no bairro residencial aí assim um pouco mais tinha um posto de gasolina um posto da shell tinha uma loja de conveniência e aqui já já damos assim de cara na avenida né deixa eu ver qual é o nome da avenida eu tô tentando atravessar mas eu não vi assim de que ficava a faixa de cadastro então tive que dar uns umas gambi né umas gambiarras aqui então que se dane aqui ó e aí continuando aí eu já vou direto lá para aquela avenida é o lá é onde eu vim e tava frio né porque naquela época em novembro em mês de novembro de 2021 era inverno então aqui nós estamos na grande avenida o nome dessa avenida é w montgomery é vídeo então estou aqui na avenida eu estou indo pra sei foi sei foi é como se fosse um 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 hipermercado né como no brasil talvez um extra da vida né e naqueles mercados assim próximo ao supermercado tem outras lojas assim de outras lojas tem café tem tem danas né tem a loja de danos da prispe creme se não me engano eu também fiz um vídeo referente a a máquina de dano então qualquer coisa também tem uma olhada aqui que eu deixei postado no canal e se eu gravei acho que uns uns cinco anos atrás eu não me engano tá e que mais que eu comentar a vocês podem ver aqui do bairro residencial não tem comércio então pra você poder comprar alguma coisa não dá pra fazer assim a pé aqui infelizmente no brasil nos estados unidos sem carro a ciência não consegue fazer nada então você precisa de carro aqui até para se comprar qualquer coisa alimento qualquer coisa mercado farmácia é tudo longe é tudo assim avenida assim gigantes então você precisa de carro né então aqui estamos ainda na avenida que eu comentei com vocês engraçado que existem alguns trechos que não é a não tem assim a calçada para pedestre né então teve vezes e aqui à esquerda vocês podem ver não tinha calçada eu tive que andar na grama então isso foi meio meio bizarro né e quanto eu paguei né tipo pelo pcr ó pelo pcr se você aqui como vocês sabem nos estados unidos assim o saúde assim custa caro né então quem não tem um plano de saúde né que no meu caso assim por seu imigrante ou um turista eu não tinha plano de saúde então tudo aqui pra você fazer mesmo um simples pcr custava o olho da cara né então vamos porque eu precisaria tirar do mesmo dia um exame pcr eu estava cobrando tipo 180 200 dólares e mano se você converter isso pra real da bem caro na época se não me engano a cotação estava 5.6 alguma coisa 5.8 deixou fazer um cálculo de padaria então 200 dólares por 5.1 explicado por 5 e 5.8 tá porque geralmente eles não usam a cotação comercial né então dava quase 1.160 reais só pra você fazer a droga do pcr né aí que eu fiz eu procurei um essas farmácias né que tinham na 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 não sei foi que era um pouco mais barato né que no meu caso aqui na safe eu paguei 740 dólares mas mesmo assim 140 dólares convertendo com o iof tudo eu acabei pagando 860 reais tá e aqui tipo tem outro detalhe também quando você faz na farmácia o exame não sai no dia eles eles pedem pelo menos 48 horas então você tem que planejar a sua viagem e também o prazo também que é dado pela farmácia né que era de no mínimo 48 horas né então eu tipo ficava na antes porque meu vô assim vai que eles não saem não sair no mesmo dia então vai que eu não consigo embarcar então é uma das preocupações que eu tive os resultados eles mandam por e-mail né então é uma chateação né tomara que as restrições né vocês podem ver que agora já em 2020 e 2022 já as restrições da convite eles estão caindo bastante então espero que sumam né com essa droga de realização né com essa droga de realização né de exame de PCR né tomara que acabe com isso aí né não aguento mais também usar máscara e aqui também esse aqui é o bairro um pouco melhor né mesmo dentro da cidade de Rockville né então aqui vocês podem ver vocês eu vou tá mostrando assim durante a caminhada o bairro assim é um pouco um pouco melhor né de onde eu tava então vocês podem ver as casas aqui também ó ficar as casas eles ficam à direita isso aqui seria um mini uma uma mini trilha assim para você andar de bicicleta né ou fazer umas caminhadas para as pessoas que moram aqui no bairro né as casas eles ficam à direita mas também não eu não coloquei a câmera para ficar filmando porque eles têm aquele negócio de enable watch né que é o vizinhança assim de olho então tipo vai que os cara fica suspeito e chama a polícia que eu não queria ter esse tipo de de dor de cabeça então eu não colocava a câmera para ficar gravando né então para não ter essa incomodação né então vocês podem ver se de longe assim o naipe né o estilo das casas é bem grande é uma mansão gente ó bom não as casas gigantes com três andares cara então aqui é é pessoal que assim que tem grana e que vive bem né então já cheguei aqui próximo do do sei foi né para fazer o exame pcr e aqui vocês podem ver se alguns alguns ap mas aqui também é já que o bairro assim é é caro esses apartamentos também deve ser bem bem caro né então mas tem essa praticidade né de estar próximo ao supermercado esse supermercado assim não é barato tá é meu cara como se fosse um um pão de açúcar da vida sei lá chutando né aí aqui também tinha starbucks tinha loja que vende a chip que vende celular restaurantes então é bem legal né então esse aqui é o vídeo né que eu já que eu gravei assim depois de ter feito o exame pcr aqui é o se foi então já já fiz o pcr o horário é agendado tá então você consegue agendar pelo site do sei foi então daqui lá para a direita vocês podem ver lá no finalzinho não sei se você consegue ver onde fica o pico então eu gravei um vídeo né de máquina de danas então para quem tiver assim curiosidade inclusive foi foi naquela própria unidade tá então para quem tiver curiosidade tem uma procurada no nos vídeos do canal tá e aqui retornando eu fiz um outro caminho e aí vocês podem ver não sei se eu consegui gravar até o fim que até indo reto daqui o a calçada ele acabava né então ficava só na grama né tive que tipo fazer uma gambiarra ou tive que atravessar do outro lado mas como estava com preguiça e a vinda era grande eu falei aqui se dane eu vou andar na grama e seja o que deus quiser né então então é assim o tempo tava bem legal tava frio pra caramba tava ventando muito mas o tempo tava assim bem gostoso porque era outono então vocês podem ver se contraste da paisagem né esse amarelo esse verde com vermelho então isso acha assim bem bem bonito né então aqui vocês podem ver se o clima temperado então vocês podem ver que as quatro estações eles são bem bem definidas né outono primavera então então é uma das coisas que você consegue perceber é o vocês conseguem perceber assim cada estação né do ano bem característico né e aí o limite de velocidade 40 milhas por hora então é mais uma caminhada nessa também fazer um bate-papo e falar assim mais uma caminhada também mostrar algumas curiosidades e a paisagem da cidade aí vocês podem ver lá na frente que acabou asfalto aí tive que atravessar pro outro lado mas fiquei com preguiça então eu acabei andando aqui na grama mesmo aqui aí depois de enfrentar a grama né tipo as árvores assim né era lá aí aí é que o mesmo ponto né que eu tava indo aquela hora mas vou fazer assim agora o caminho inverso esse é aquela avenida que eu comentei é o W Montgomery Avenue e eu vou estar retornando pelo mesmo caminho então acho que é isso gente espero que vocês gostem desse vídeo deixa aquele like ou dislike comente compartilhe e se inscreva no canal valeu e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau.